Música Acho que tá aqui na direita né guerreiro? Fala aí senhores Acho que tá aqui na direita Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Estamos trabalhando com a equipe do SAMU, unidade de suporte básico 192 Precisou, qualquer coisa é só ligar, tá ligado né? Não precisa, só não pode passar trote por 192, isso é proibido por lei tá? É crime fazer trote E fique esperto aí que qualquer coisa que acontecer liga SAMU 192 aí na sua cidade, beleza? Estamos jogando GTA V no computador, estamos simulando a vida real dentro do game Hoje eu tô trabalhando com o pessoal do SAMU Parece que rolou uma troca de tiro aqui na favela Como não tem movimento, eu vou desligar Rolou uma troca de tiro na favela, parece que a equipe da CIP Bahia Parece que eles, tem duas pessoas feridas Parece que eles prenderam um rapaz e tem um, parece que dois baleados Vamos tá dando uma olhada pra chegar lá Se você gosta dessa série, já sabe né mano, nem precisa esperar eu pedir não Vai lá, deixa seu like e pega o celularzinho agora, deixa o like Comenta aí SAMU 192, se puder pegar o celular também Já flodar nos comentários SAMU 192 É nóis E ó, o pessoal da CIP tá ali a viatura, vamos encostar a nossa van de atendimento aqui ó Tô vendo um cara algemado ali já Vamos descer aqui Eu não sei se aqui vem carro, vamos fazer o seguinte, pera aí pessoal Pra não dar zebra Só que aqui não tem como nem fazer manobra hein Como a gente vai ter que ir pro hospital, já vou fazer isso Já vou deixar a van Arrumada aqui Agora eu vou achar um lugar pra me virar Vamos ver aqui ó, boa Vou ligar porque pode vir um doido de moto, de carro aqui Bater na nossa viatura Beleza, vamos lá Fiz a manobra, vamos deixar já a nossa van virada pra frente Que é mais fácil pra gente poder sair Vamos ver o que que tá rolando Viatura da CIP Vou desligar o farol da minha van Deixar isso aqui ligado E vamos encostar a nossa van aqui ó Porque fica mais fácil o que a gente vai fazer Porque a gente não atrapalha ninguém Esse desse é um maluco aí doido Calma aí guerreiro, rapidão aqui ó Beleza, será que eu consigo sair galera? Depois eu não vou conseguir entrar né Não tem jeito mano Vamos deixar a van aqui assim mesmo Bora, vamos descer vai Vamos falar com o rapaz aqui primeiro Vamos ver o que que tá rolando Fala aí comigo guerreiro Tranquilidade, boa noite Tranquilo, pode deixar A gente vai olhar Beleza pessoal, é o seguinte ó Eles estão com um rapaz algemado Parece que colou uma troca de tiro Parece que tem dois rapazes baleados aqui do lado do muro Vamos lá, tá dando uma olhada Vou pegar minha maletinha aqui Ctrl M A gente pega a maletinha Vamos lá Meu parceiro tá de tese ali Não sei porquê Vamos olhar aqui ó Chegou rápido Ixi, tem dois Eu vou olhar esse que tá aqui na ponta logo aqui Rapaziada Pra ver o que que aconteceu com ele Galera Episódio inédito Eu sou a única pessoa que traz esse conteúdo brasileiro Pra vocês aqui no Youtube Sem ser 5M É claro Tô jogando o LSPD Eu sou o primeiro brasileiro Que traz esse mod Então se você gosta Se você conhece alguém que trabalha Como técnico de enfermagem No SAMU Na emergência Compartilha esse vídeo Fala galera Olha esse cara aqui ó O conteúdo que ele faz lá Lembrando Tudo isso que eu faço aqui Com o maior respeito Ao trabalho do pessoal Tá Injuiz a Sentiment O que que é isso aqui? A gente vai tá dando uma olhada Vamos fazer aqui primeiro Ver o que que tá rolando Se eu consigo ver alguma coisa Se ele tá respirando O que que a gente vai usar de medicamento Aqui da bolsinha Beleza Penkiller e E-Line Penkiller e E-Line Ó Vamos lá Tratamento Penkiller E-Line Que é Que chama de IPEC Né Agora a gente vai fazer Uma massagem cardíaca No cara ó Performance CPR É uma massagem cardíaca E eu vou tentar Reanimar o cara Pra gente poder levar Ele pro hospital mais próximo Vamos ver Vocês viram ali Que tem dois estíveis ali Um com binóculo E o outro com fuzil na mão Em cima do morro ali Vou mostrar pra vocês ali Os cara tá como O pessoal da CIPA é brabo Vai Vamos fazer uma massagem cardíaca No cara aqui O cara tá bugado na terra Mas vai dar bom Vai Confia Vai Vamos Vamos Boa garoto Aí ó Consegui reanimar O primeiro ladrão Mano Eu não tô aqui pra julgar ninguém Meu trabalho é reanimar Claro que se tivesse um policial militar A gente ia atender ele primeiro Né Fica tranquilo Meu querido Vou pegar uma maca ali Pra te colocar dentro da ambulância Só um minutinho Ó Já vou pegar a maletinha Esse cara a gente conseguiu Reanimar ele Vamos ver esse malucão aqui Deixa a maleta aqui Eu já vou pegar o cara aqui ó Vamos pegar a maca Vem cá Tira a maca de dentro da nossa ambulância Do SAMU Lembrando pessoal Que esse mod É um mod americano Ele é um mod pago Que você usa ele durante 30 dias É um mod pago muito legal Você deu 30 dias Se quiser usar Tem que pagar de novo É do meu grande amigo Panos Thank you bro Thank you Thank you Thank you Cara é muito gente boa Ele me fornece um mod Todo mês Pra eu poder trabalhar aqui no YouTube Mostrar o trabalho dele E eu desenvolvo em cima do meu trabalho Que eu estou fazendo uma simulação Da vida real Como um paramédico Eu vou colocar a maca aqui no chão agora A gente abre o menu Vou colocar a maca no chão E vou colocar o paciente agora Aqui na maca Agora a gente vem aqui Pega a maca Pegamos a maca Vamos colocar ele agora Dentro da ambulância do SAMU Eu já vou vir atender o cara ali Como o cara está ferido Aqui e perdeu o sangue Já vamos levar ele para o hospital O mais rápido possível Olha o cara ali da CIP Rapaziada Vai vendo E daqui a pouco Nós vamos trocar ideia com ele Com pressa não irmão Sendo meu trabalho aqui Do jeito que eu faço Letra G Agora a gente vai colocar o paciente Dentro da ambulância Colocamos ele sentadinho Agora eu vou lá ver o outro Cara que está pregado aqui no muro Esse aqui tomou foi tiro Que ele chegou a espirrar na parede Vamos ver Vamos ver o que deu com esse cara Vamos olhar Perdeu muito sangue Torniquete e saline Vamos lá Está com fratura Torniquete e saline Vai Vamos ver Aperta a letra E Tratamento Vamos colocar aqui Penkiller Que ele falou E saline Vamos ver Agora a gente vai vir aqui Fazer uma massagem cardíaca Vamos ver se eu vou conseguir Renimar o malandro aqui O cara parece que perdeu Bastante sangue aqui Tomou um pipocão Que caiu com a cara pregada No muro Foi trombar com a equipe Da CIP Bahia Nada 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 É rapaziada Infelizmente Esse cara aqui Já tem mais de 20 minutos Que ele Bodou na verdade Bicho de maria Vamos embora Esse aqui não deu não O que eu vou fazer Trocar uma ideia Com o encarregado ali da missão Vou falar que eu vou chamar A equipe do ML Vou pegar minha bolsa No chão Vamos lá trocar uma ideia Com ele O cara Estava de binóculo Já não está mais Estão trocando uma ideia ali O guerreiro Terminei o trabalho ali Estou com um na viatura do SAMU Vou levar ele lá Para o hospital mais próximo E o outro guerreiro ali Não deu não O cara ali já era Caixão em vela preta Eu vou sonar a equipe do ML Para vir buscar ele aí Beleza? Bom trabalho para os senhores aí Boa noite Tamo junto Beleza Vai vendo rapaziada A vista dos caras Daqui de cima O cara de fuzil Equipe da CIP Bahia Meu parceiro está ali Outro guerreiro está olhando aqui Beleza Vamos guardar Agora eu vou vir aqui Vou acionar a equipe Tem um cara que vai preso aí Esse aí deu sorte Vamos só na equipe do ML A gente chama o ML agora Para vir buscar aí Copom Consegui mandar uma equipe do O ML aí Tamo com um guerreiro aqui Que já era Eles estão vindo por baixo Vou ter que encostar Bem do lado de cá Senão vai dar ruim Entra aí Os caras estão chegando Deixa eu ver Onde que ele vai parar Beleza A viatura está com problema De testura A viatura do ML da Bahia Os caras encostaram aqui Eu vou tentar dar uma passada Passar bem no cantinho Boa 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 Vambora Vou ligar aqui E vamos levar o malandro Para o hospital mais próximo Pessoal A equipe do ML está levando O presuntão ali Deixa eu só ver Onde que é Calma aí Aqui O hospital mais próximo É aqui Salvando Como tem movimento Vou desligar aqui Daqui a pouco a gente liga Só prestar atenção na estrada Como a gente está com um cara ferido A gente vai ter que ir bem devagarzinho Aqui Para não Piorar a situação do indivíduo aqui É porque tem um túnel aqui Ele é muito baixo E a VTR Essa ambulância Não passa aqui Ó O 30 vai passar por ali Né Beleza Dá para a gente passar por aqui Tranquilo Sem pressa Lembrando que a gente está Com uma pessoa machucada Dentro da Da VTR do SAMU Beleza Não sei se a cancela Vai abrir agora Do lado contrário Não vai Vambora Copy that We're in the vicinity Beleza Vamos deixar para ligar Quando a gente tiver nos cruzamentos Está tranquilo aqui Já comentem pessoal O que vocês acharam Da ocorrência de hoje Conseguimos salvar Um marginal Graças a Deus Nenhum policial Foi ferido Na ocorrência Ali ó Infelizmente Um dos bandidos Veio a óbito E não conseguiu Resistir aos ferimentos Tentei reanimar Ele não deu certo Não estou aqui Para ficar julgando Ninguém Eu trabalho no SAMU Então é isso Estão chegando aqui No hospital do interior Ó Ó como é que ficou A viatura suja Estão chegando Viu como é que Quando desliga o Giroflex Para de perder textura Para de dar carinho FPS Beleza Vamos deixar o cara aqui Ó Eu acho que aqui A gente consegue deixar ele Beleza Vamos descer da VTR A gente vem aqui agora Abre o menuzinho E tira o cara De aqui de dentro Ó Vamos tirar o paciente Tá comigo aqui na Na maca Aperta a letra H GG mano Conseguimos salvar uma vida hoje Deu bom Deu bom É isso Vamos guardar aqui agora A maca Fecha a portinha Vamos lá guerreiro Vamos tomar um café Cheguei Vamos embora Lembrando pessoal Estou trazendo uma série No canal Vai começar agora Eu estou divulgando Servidores de 5M Servidor de MTA Algum outro servidor Que você jogue Troca uma ideia Com o dono do servidor Se você for dono Do servidor Quiser que eu faça um vídeo Na sua cidade Um vídeo muito top Com a mesma qualidade Que eu trago meus vídeos Divulgando a sua cidade Aqui no meu canal É só me chamar no privado Caso você jogue Alguma cidade Troca uma ideia Com o administrador Da sua cidade Com a de mim Ou fala com o dono Hoje o Bob está divulgando Cidades Lá no canal deles Se você quiser Troca uma ideia Com ele No discord É só me adicionar No discord O link está na descrição Do vídeo Ou me chama No instagram Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Do SAMU É isso Muito obrigado Para quem ficou Até o final do vídeo Valeu Fui Vou tomar um café Aqui agora Né mano A gente merece Olha a cor Que ficou a viatura Irmão Vamos lá Você que vai pagar o café Cheguei Opa Fala aí Seu Carlos Como é que você está Tranquilidade? Boa noite Tomar um cafezinho Aqui Tchau Tchau